Notícias Curiosas Um encontro com um urso pardo na floresta tem todas as chances de ser fatal, uma vez sendo um animal forte e de grande porte e muito imprevisível, visto que também é conhecido muitos casos de ataques desses animais contra os seres humanos. Mas, dois ciclistas da Eslováquia tiveram uma aventura que nunca mais vão esquecer. Duzavinzik seguiu o amigo trilha abaixo num parque de esqui e bike numa região remota do país, quando viu o enorme urso correndo atrás do primeiro ciclista, que levou alguns segundos para perceber que havia um animal em seu encalço. Duzavinzik gritou para tentar avisá-lo e o urso acabou fugindo montanha abaixo. Como a trilha tinha uma curva fechada para a mesma direção em que o urso correu, os dois pararam para não voltarem a dar de cara com o animal e para se recuperarem do susto. Os dois terminaram a trilha sem voltar a encontrar o urso, e ninguém se machucou. É provável que o urso não estivesse perseguindo o ciclista porque queria atacá-lo, mas sim que ele tenha se assustado com a velocidade com que a dupla apareceu e tenha tentado fugir. Mas teve o azar de correr justamente para o caminho do ciclista. Se ele realmente quisesse atacar o homem, a história teria um final muito mais trágico, já que ursos dessa espécie conseguem correr a uma velocidade de 55 km por hora por mais de 3 km. Nossa, imagine a adrenalina do momento, o susto que esses dois ciclistas passaram, uma experiência realmente assustadora, não é mesmo? Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do canal. Que mundo é esse? E até o próximo vídeo do canal.